E ora boas pessoal, daqui falo o Ultimate e hoje trago-vos aqui um vídeo de certa forma especial aqui ao canal. Este vídeo é super importante e eu peço a todos vocês para partirem este vídeo, porquê? Porque eu vou falar aqui de coisas importantes para quem gosta do meu canal, para quem acompanha o canal e o YouTube não anda muito bom, quer dizer, o YouTube anda fixe, mas ontem especificamente, um dia atrás vocês estão a ver este vídeo, o YouTube bugou os vídeos, nem dava para mudar as thumbnails, nem dava para meter os vídeos nos trailers do canal, houve pessoas que se queixaram de não receber os vídeos de novox, eu não sei, já sabem que isso é normal, eu não me costumo queixar disso porque o YouTube acontece isso todos os dias, só quando me lembro e estou na tanga ou uma cena assim aí que me queixo disso, mas pronto, desta vez eu quero que vocês ouçam o que eu vos tenho para dizer e apreciaria se vocês tivessem deixado já o vosso gosto ou se fossem deixar ao longo do vídeo e se partilhassem mesmo com os vossos amigos, gostava de chegar ao Facebook e ver lá vários posts com o meu vídeo para vocês verem isso, porque vocês veem pelo título quase que a minha vida, não é quase, está mesmo, nas vossas mãos, porque eu demorei algum tempo até encontrar o que eu gostava de fazer aqui no YouTube e acho que neste momento estou-me a sentir feliz e estou a ser minimamente reconhecido por aquilo que estou a fazer e o feedback do meu canal tem sido bastante bom, tenho-vos a agradecer tudo do fundo do meu coração, mas eu quero vos dar mais, quero dar o máximo de mim a isto para ver se mesmo realmente conseguimos ir a um lado. Eu gostava, o meu grande objetivo era até o fim deste verão, faltam 3 meses, mas eu acho que é possível, não sei se é possível, se vocês me ajudarem é possível depois, chegar aos praticamente 100 mil subs, perto disso. Eu gostava de até o fim deste ano, no máximo, chegar até aos 100 mil subs, gostava disso, mas eu sei que a parte mais importante é agora aqui o verão, por isso é que eu vou tentar, pá, nem quando saia de casa no verão, é um bocado nerdisto, mas eu vou tentar chegar aos 100 mil subs, vou tentar fazer o máximo. Mas para isso o que é que eu decidi mudar? Eu vou começar a pôr 2 vídeos por dia, 2 vídeos, maioritariamente das vezes, CS, sempre os 2 vídeos. Mas eu preciso de ideias, portanto, não estou a fazer este vídeo para pedir ideias, estou a dizer para vocês começarem nos próximos vídeos, pá, qualquer ideia que vocês pensem que podia ser fixe ver, pá, sugerirem aí, não custa nada, achar um comentáriozito. Um gajo, eu estou atento a isso, não se preocupem, eu vejo mesmo os comentários todos, não respondo a todos, mas eu respondo a alguns, aos que acho que merecem uma resposta, quando eu digo que merecem uma resposta, não quer dizer que vocês disserem bom vídeo e eu não acho que comentário fixe, acho que comentário fixe, mas não me vou responder, obrigado, porque assim tem de responder a toda a gente, entendem? Agora, quando há alguma dúvida, alguma crítica, há alguns vídeos onde podem sugerir mais dúvidas, eu respondo mais frequentemente. Mas o que é que eu estou a querer dizer? Eu vou começar a trazer 2 vídeos por dia, eu estava a pensar para um, há uma durante as férias, atenção, depois se calhar posso, voltar a passar um, não sei, há uma um vídeo e há às 19 outro vídeo, sempre todos os dias. Além disso, para quem não sabe, eu faço lives todos os dias na Twitch, às 21 horas. Porém, eu achei que isso não seria suficiente e quero primeiro saber a vossa opinião, mas vocês podem achar isto um maior listo sempre, que acho que não, só o pessoal que não me curtir já vai achar mal de origem, portanto, isso bem que vai aparecer igual. Eu quero começar todos os dias a fazer uma live no YouTube, mas atenção, eu não quero prejudicar nenhum dos meus amigos, neste caso é um Nightmare só, nem quero fazer a mesma hora que o Wind faz, porque além de ficar sem pessoal para ver, porque o pessoal curte mais dele, todo respeito acerca disso, é chunga, mano, é chunga, acho que nós somos amigos e não faz sentido estarmos a prejudicar um ao outro. Uma coisa é eu fazer ao mesmo tempo com o Nightmare, quando nós fazemos a tal cena que temos feito agora ao longo do tempo, as lives juntas, em conjunto e tal, etc. Ok, mas eu vou começar a contar desde a live stream, número hashtag mesmo, é o número 1. E eu quero saber a uma hora que vocês achem fixe para fazer lives. Eu não queria muito cedo, porque eu normalmente, e eu vou-vos dar um exemplo, hoje também é um dia sem exemplo, mas são 9h30 e eu estou-me a deitar agora. 9h31, eu não estou a deitar ainda, não é? Eu vou editar ainda este vídeo, pronto, estou a deitar, só 9h31, pronto. Acontece que eu quero ter uma hora para fazer lives, seja de tarde, que era essa a minha ideia, de tarde ali, tipo, entre os dois vídeos, eu não sei porque eu também não quero que seja muito do lado nem um vídeo nem outro, estão a ver? Uma coisa não muito gigante, mas uma live, tipo, vocês terem uma live de duas horas, uma hora e meia, uma hora e meia, uma coisa assim, uma hora, nem que fosse uma hora, mas se fosse uma hora, acho que é péssimo porque no YouTube é preciso deixar a música e tal, e o pessoal vai chegando, etc., uma hora e meia, ok, digamos. Uma hora e meia de live todos os dias no YouTube, no YouTube, porquê lives no YouTube? Porque simplesmente eu sei que isso ajuda a crescer o canal, apesar de eu não querer os 100 mil subs para ter a placa e etc., eu não vou dizer que não quero a placa, é claro que quero, para mim é um troféu, é o maior troféu que um YouTuber pode ganhar é receber uma placa, seja ela de 100 mil, seja ela de 1 milhão, seja ela de 10 milhões. O que importa na placa acho que é a motivação que a placa dá, porque vai dizer, não, eu consegui mesmo isto, estão a perceber? Apesar de vocês já darem a motivação, é ali, não me sei explicar, é uma coisa que eu acho que é a única para os YouTubers ter esse tipo de premiação, pronto. E o que eu quero não é ter 100 mil subs e depois ter um feedback de um gaste que tem 5 mil, ok? O que eu quero é ter 100 mil subs e ter feedback para um gaste de 100 mil subs. Não faltem 100 mil views por dia, não precisava de tanto, estou a falar diárias, mas vocês se calhar não têm muita noção disso, porque as diárias às vezes são totalmente diferentes das views que vocês têm por vídeo. Portanto, o que importa é ter vídeos que vão sendo sempre vistos e etc. Mas se é outros 500, isso não tem nada a ver com o que nós estamos aqui a falar. As lives é a melhor maneira, pelo menos a meu ver, para vocês interagirem com o People e depois vai sempre conhecer pessoal novo, porque vocês vão partilhando as lives no Facebook, etc. Mas eu preciso mais uma vez da vossa ajuda, preciso de vocês alinhar nesta cena comigo, nesta cena que vai ser a maior playlist de sempre, mas quero que vocês saibam que durante as vossas férias, vocês vão ter sempre o último e cá para vos foder a cabeça, seja a 1 ou a 19, esses dois vão estar sempre aí, sempre a sair. Pode haver um dia ou outro que, ah pá, mas a 1 ser um tutorial de uma merda qualquer, como por exemplo, eu gravei um tutorial a falar desta cena que vocês veem aqui, do green screen, está aqui ao lado, neste momento não está posto. Mas vai sair, pá, eventualmente em algum dia. E o que eu gostava no futuro era de conseguir, eu vou sair de casa também este ano, para quem não sabe, vou sair de casa neste ano, vou morar sozinho. E gostava de conseguir, aí quando fosse morar sozinho, gravar e assistir os dois vídeos, ainda por um vídeo às 21, que seria o vlog do dia, sempre. Não sei se seria conseguir fazer todos os dias, mas eventualmente fazer isso também frequentemente. 3 vídeos, mas isso é no futuro, porque eu não vou sair de casa agora, durante estas férias, portanto não podemos avançar já para essa ideia, porque senão isso é que era a ideia total, essa era a minha ideia total. Sei que me vai gostar muito mais, maioritariamente ainda a nível de conteúdo, porque pelo simples facto que eu às vezes não teria ideias para dar vazão a tantos vídeos, estão percebendo? A cena que, se eu gravasse, sem estar aqui a despesar quem o faz, se eu gravasse muitos competitivos, que era o que já fiz durante muito tempo, se eu gravasse Minecraft, LOL, pá, é simples, é um gajo apontando num papelzito, LOL, Minecraft, LOL, depois é sempre só repetirem a mesma coisa, Minecraft, Skywars, como já fazia eu antigamente, SG, é muito mais simples um gajo tipo girir a cena. Agora, quando é dentro do CS e vocês têm de procurar, pelo menos no meu caso, procurar trazer alguma coisa que ninguém tenha trazido, ou alguma coisa que seja, entre aspas, inovadora, é mais complicado, pelo menos eu acho que é mais complicado, e não consigo ter tanta variedade de ideias, estão a perceber? Não consigo ter ideias, mas é uma ideia quase para amanhã, e vou precisar pelo menos ter duas ideias por dia, e quando for para o lugar vou ter de deixar, em vez de ser dois ou três vídeos adiantados, vou ter de deixar quatro ou seis. Pronto! Isto é uma notícia boa, eu acho, para vocês. Quero saber a vossa opinião, quero saber a que horas é que vocês acham durante a tarde, que eu devia fazer a live, isso vai também requerer que eu me levante mais cedo, que eu costumo dormir até às cinco, não vai ser possível, mas não importa, também vou ter de deixar um bocado mais cedo, mas eu quero que vocês digam, uma hora para fazer a live durante a tarde, entre as treze e as dezenove, não me digam para fazer às dezoito, que eu não vou fazer, aliás, às dezoito, às dezessete, por exemplo, até podia ser, às dezessete era fixe, das dezessete às de oito e trinta, topzão. Não sei se vocês gostavam desse horário, por exemplo, era um horário que eu achava fixe, porque já tinha deixado o vídeo da uma correr, tudo, depois ali no fim do vídeo da uma, tipo, entrava aquilo, depois logo na live, terminava a live e saía outro vídeo, estão a perceber? Mas seria uma coisa que eu gostava mesmo de fazer todos os dias, sem exceção, tentar ao máximo, não vou promover que consiga sempre, e depois à noite teremos na mesma, é uma coisa que o pessoal não pode esquecer, à noite teremos na mesma live às vinte e uma horas, na Twitch, sempre, todos os dias, que essa já existe agora, só não ponho uma vez ou outra quando não posso, quando tenho de sair, mas isso vai acontecer sempre igual. Os vídeos é que eu quero, não faltar com vocês os vídeos, as lives, tentar fazer a maior parte de dias possíveis, como eu digo, não vou garantir que haja um dia que eu não posso estar cansado, até estar com sono, dizer assim, olha, não vou fazer, ok, mas por norma é para haver, estão a perceber? Raras salvo exceções, podem não existir, por algum motivo, ou porque simplesmente não me apetece, pode existir num dia que não me apetece, percebem o que eu estou a dizer? Mas, norma, regra geral, é para haver. E quero saber o que vocês acham acerca disso, acerca dos dois vídeos, acerca de uma live no YouTube e uma live na Twitch, que eu vou mesmo esforçar, mano, juro-vos. Eu acho que já vos tenho vindo a provar que, que se calhar faz alguns, se calhar mereço que vocês venham aqui ao canal, coisa que se calhar antigamente vocês tipo viam como, só mais um que fazia aquilo, estão a ver? Acredito que agora começa a fazer diferença em alguns aspectos, em que vocês gostem de uma coisa ou de outra, e pronto, pá, não sei o que é que vos vou dizer mais, não vou estar aqui em chichorriços, quero mesmo que vocês comentem este vídeo, é muito importante, adoraria que vocês achassem o vosso gosto e que partilhassem mesmo no Facebook, gostava de ver este vídeo partilhado no Facebook, não quero que este vídeo fique viral, queria que este vídeo atingisse um bom número de pessoas, e que não tivesse mil views, só porque é um vlog e deu a falar, e o pessoal pode achar que é tipo treta no princípio, e depois vê até o fim do vídeo e tem coisas muito importantes que se vão passar, por isso eu gostava mesmo de ter o vosso apoio, para quem está a ver ainda até agora, que já deve ser tipo duas pessoas, porque eu sei que o YouTube, provavelmente que me manda uma merda, não vai partilhar o vídeo bem, eu tenho medo, porque se fosse até antes de ontem, eu não diria nada, agora como isto aconteceu, mas eu quero pôr o mesmo vídeo hoje, porque acho que é importante, quero começar com isto o mais rápido possível. Hoje então, só vai ser este vídeo na mesma se eu às 13, para ser mais cedo para vocês verem desde manhã até a noite, terem o tempo todo, mas a partir de agora, já sabem, amanhã temos vídeo às 13, e às 19, digam aí sugestões de tempos de lives, digam o que é que vocês acham disto tudo, digam-me sugestões de vídeos, digam-me o que vocês quiserem nos comentários, certamente eu vou ler o vosso comentário, e provavelmente posso respondê-lo até, se vocês derem uma coisa que eu consigo chegar lá e dizer-vos, não, assim não, ou de outra maneira, dê-me mesmo para eu responder concretamente, e não seja só para dizer obrigado, ok pessoal? Antes de mais nada, obrigado a toda a gente que está a ver este vídeo, que já está a deixar o vosso apoio, e vai deixar o vosso comentário, vocês são os maiores, e daqui a fim de noite, até o próximo vídeo, e fui!